E a segunda turma do TST anulou uma sentença que havia rejeitado o pedido de um empregado do Banco do Brasil em São Paulo por falta de cálculos detalhados para o ajuizamento de ação trabalhista. No início do processo, o empregado do Banco do Brasil exigiu um valor estimado em 160 mil reais para o pagamento de horas extras. Mas o pedido havia sido negado em primeiro grau por ele não ter indicado o valor exato da causa no ajuizamento da ação. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na capital paulista, havia mantido a sentença com base no parágrafo 1º do artigo 840 da CLT. Após a reforma trabalhista, ficou determinada a indicação expressa do valor da causa e não mero arbitramento. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso do bancário, o ministro José Roberto Pimenta, observou que a exigência do pedido certo, conforme incluído pela reforma trabalhista, é o que não é realizado de forma implícita, em caráter vago ou genérico. Por outro lado, o pedido determinado é aquele realizado de modo preciso. O relator acrescentou que é obrigação da parte apontar o valor que pretende receber em razão de cada pedido certo e determinado, mas que a norma legal em questão não determina que a parte está obrigada a apresentar cálculos de forma detalhada para atingir o valor indicado na petição. Dessa forma, para o ministro, o juiz não pode exigir esse detalhamento do trabalhador na reclamação trabalhista, sob pena de violar o direito de acesso ao judiciário. Por fim, foi determinado que o processo retorne à vara do trabalho de São Paulo para a retomada do julgamento. A decisão foi unânime.